Não importa o que aconteça, não desacelerem até que a crisálida seja completamente neutralizada. Acho que isso está funcionando. Está desacelerando, mas não está parando. Mesmo com nossa velocidade máxima, não vamos gerar energia cinética suficiente. E que tal nós três? Posso não ser rápido como vocês dois, mas posso contribuir com energia cinética. E eu não posso deixar o novato receber todo o crédito por salvar o mundo. Muito bem. Que irado! Vai, Wallen. Você pode fazer melhor do que isso. Wallen, está funcionando. Estão conseguindo a desligar. O campo magnético da Terra está estabilizando. Mas tem um problema, Jaime Hazel. Kid Flash está em perigo. Sua velocidade mais baixa está fazendo dele uma válvula de escape para a energia da Frisálida. Em 16 segundos ele cessará. Cessará? Cessará o quê? Bart, temos que ir mais devagar. Tente sugar um pouco da energia que está afetando Wallen. Não adianta, Barry. Ah, droga. A Artemis vai me matar por causa disso. E isso sem falar da minha mãe e do meu pai. Kid! Conta para eles. Está bem? Kid! Eles conseguiram. Acabou. Meus parabéns. Vocês. Espera aí. Cadê o Wallen? Artemis. Ele queria que eu te falasse. Não. Não. Que ele te amava. Não pode ser. Eu não acredito. Não pode ser. Ela falou. Ela foi. Ela foi.